Meu caro presidente Faria Neto, quero saudá-lo e também cumprimentar meus colegas nobres, colegas vereadores, cumprimentar meus colegas de trabalho aqui da Câmara Municipal, saudar a todos que estão na galeria, saudar as pessoas que estão em casa. Presidente, eu peço que me seja permitido nessa tarde dedicar esses minutos aos administradores do Brasil, a todos os administradores, administradoras, estudantes e professores da ciência da administração, que comemora amanhã seu jubileu de ouro. São 50 anos da regulamentação da profissão do administrador, uma ciência das mais nobres, das mais importantes e eu queria aqui reverenciar os administradores do passado, que lutaram e lutaram muito para regulamentar esta nobre atividade que é a atividade de administrador. Então, você, administrador, você, administradora, estudante de administração, professor de administração, a minha reverência, o meu cumprimento nesses 50 anos, nesse jubileu de ouro de nossa profissão. Senhor presidente, nos quatro cantos do Brasil se ouve falar em problemas de gestão. Isso não é um privilégio da cidade de Bauru, que por diversas vezes já se ouviu aqui nessa tribuna reclamando-se que falta gestão. Gestão é uma palavra do português europeu que para o português brasileiro significa administração. Então, todo problema de gestão é, na sua essência, um problema de administração. E eu não tenho dúvida, presidente, que boa parte dos desmandos, da má versação, do mau uso do dinheiro público, também se dá com problemas de gestão, problemas de administração. E, nesse sentido, nesses 50 anos da ciência da administração, vejo uma enorme oportunidade para que os administradores ocupem o seu espaço, o espaço para administrar. Ocupem o lugar que lhes é cabido, presidente. Eu jamais, jamais permitiria que uma filha minha fizesse uma cirurgia no coração com algum profissional que não fosse médico, especialista em cardiologia. E vejo aqui no Brasil muitas, muitas empresas serem conduzidas por pessoas que não têm a mínima noção de administração. Podia citar vários casos, mas especialmente o caso da Petrobras. Minha empresa, a empresa de vossa excelência, não tem absolutamente relação com a Petrobras. E, mesmo assim, por um problema de gestão, aliado a uma incompetência enorme, nossa economia como um todo é puxada para baixo. Eu vejo, presidente, a importância dos administradores, olhando agora não para os 50 anos que passaram, mas para os próximos 50 anos, que outro profissional está mais capacitado, tecnicamente capacitado, para cuidar do Brasil, para cuidar das empresas do Brasil, agora, nesse momento de escassez de recursos, de crise que não os administradores, que estudam para isso, que são formados para resolver problemas, que são formados para solucionar, inovar, criar estratégias, planejar e organizar. É agora, nesse momento, olhando para frente, vereador Lima, nesses próximos 50 anos, que eu julgo mais importante ainda que os administradores, apaixonados pela ciência da administração, possam exercer o seu espaço, espaço de liderança, espaço reservado à profissão, que tem por missão planejar, que tem por missão controlar, que tem por missão comandar. Já vi várias vezes, V. Exª, reclamar aqui das incompetências de gestão. V. Exª está dizendo incompetência na administração. Então, falta administrador competente para cuidar. São as pessoas certas nos lugares certos. E, quando acontece um problema relacionado a desperdício, relacionado a ingerência, relacionado com falta de habilidade, pode ter certeza, tem outro profissional que não o administrador, numa função que era pensada para o administrador. Então, faço aqui a minha reverência e a minha exposição, pedindo para que os administradores do Brasil, de Bauru, valorizem a profissão da administração, passem a usar no seu nome as iniciais da nossa ciência, que é a ciência da administração. E aí, presidente, peço uma singela deferência à minha pessoa. Peço que, V. Exª, permita que aqui na casa eu possa usar, no meu nome, as iniciais de administrador Fernando Mantovani. Eu estou vereador por um período da minha vida, mas sou um administrador, um empreendedor e quero fazer uso do meu mandato a favor da ciência da administração, a favor da administração do Brasil, porque eu sei que boa parte da riqueza do nosso país foi construída com a luta de muitos administradores, sejam eles empreendedores ou não, sejam eles administradores públicos ou não, mas a riqueza que vivemos hoje, que temos nessa nação, muito se deve à luta dos administradores do passado. Eu queria pedir, nesse momento em que presto minha homenagem a todos os administradores, todas aquelas pessoas que me influenciaram na ciência da administração, que gostaria de pedir que a TV Câmara pudesse mostrar um vídeo comemorativo ao Jubileu de Ouro, aos 50 anos, da regulamentação da profissão dos administradores do Brasil. Por favor, equipe da TV Câmara. Ainda bem que sempre existem aquelas pessoas que gostam de manter tudo bem organizado, de se planejar com antecedência, ainda mais quando se trata de um grande projeto, aqueles que fazem questão de procurar sempre o melhor caminho, só para ver que todo aquele esforço vale a pena no final. Ainda bem que há 50 anos existem bons administradores, capazes de fazer de tudo para que tudo ande no azul. Sistema Conselho Federal e Regionais de Administração Então, parabéns, administradores, pelo seu dia. Senhor presidente, muito obrigado.